Abertura 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 É isso não é assim, não é necessário, não é necessário. Na verdade, não é necessário. O primeiro, claro, Sérgio e-Zapad Gúzia, Rá-Chali e-Chomia, não se perguntam, se perguntei ou não se perguntam. Se isso se torna cada um ano, então assim e o resultado. Se lesta era fria, então não era mais de açúcar, então, no domingos, são muitos familiares, são mais de açúcar e mais de açúcar. Se o açúcar era mais, melhor ser o quê, não é mais de açúcar. E ninguém, em geral, não se perguntam. E, como eu disse, isso vai virar no primeiro 2 anos. E mesmo se isso está fazendo em silêncio, em primeiro 3 anos melhor isso vai virar. E não precisa... Então, depois, se vai virar mais... E muitas vezes não vai virar. E não vai virar tão caro. Então, melhor que isso vai virar em filha em jovem. e nunca deixe-se na crença. Se só para interesse, onde-se em fogreste, mas em qualquer lugar não em tempos. Onde-se devem ser muito interessado. Aqui tem uma imagem. É uma imagem sobre o Ahasene. O Ahasene, como eu já disse, é um vítima, mas aqui é a rica do Rúdja. E como os gássos, os gássos, a língua-se em que são verdes. É um vítima, um vítima de que é um vítima, e tem um vítima muito no ar. E um vítima de queimba-se, e um vítima de queimba, um vítima, um vítima de queimba, é um vítima, e um vítima de queimba-se. É um vítima de queimba-se. Isso a diversão. que, em torno, as almas as posições dias não, no esempio do boto do boto do nossoций. Então, o que é interessante em Kinsmarau, se, claro, o que agora tem, 7-8 ton de hectare, já era muito, mas agora, agora, às vezes, até 10 ton, não tem, nada mais do que eu acho no, porque, o que é interessante em Kinsmarau, e a gente vai ter um bom de 4 ton de hectare, quando é 2,5 tonne, é uma coisa simples, não é só de trânsito, é muito interessante. E a verdadeira polusladária, a polusladária, que é сделada com os участcos, que é сделada bem, você nunca vai напрigar sua saudade, ela nunca vai ficar priturada, É sempre um equilíbrio entre... Não, não é... Agora eu vou falar. Miler, bom dia, eu estou muito feliz de ver você. Então, o equilíbrio é um equilíbrio entre ação, a tânina e a chára. E ela nunca vai ficar friturada. É um equilíbrio entre o tânina e sempre vai ficar manchante essa tânina, com interessante essa tânina. Se isso, eu sou, é um equilíbrio entre a tânina e a chára. É uma coisa que acontece. E se tem pergunta, que a única coisa entre a tânina e a quinta e a quinta é. É verdade. E essa outra de conta do tânina de vendas no pain nos filmes, sobre o que a quinta é uma esmada, победiu a quinta. É isso só que isso. É umauschindade. porque os gregos dizem que não tem a palavra, então como em suricauri não tem nada em suja, não tem nada e, кстати, duas sorras podem utilizar e isso é propisado, pode usar como sapirávia clássica e e também em outro sapirávia, que é um pouco de uma espirávia é sapirávia budishuri e isso, кстати, é propisado, isso é esses dois sorras podem na vinagradicke em se rar, eles eles se assariam e agora isso também propisaram em documentos então, porém, eu já disse eu já já me lembro de tudo, eu já disse sobre Kins Maraoli se você tem alguma dúvida, nós vamos fazer já, eu acho que já já me enveliu mas todos mas, mas o meu hoje em bicicleta hoje em cenandale. Rédкий случай em nosso эfiro, quando o meu bacalho é gordinho vinho. É muito bom. É um vinho, que você pode comprar em Moscou. E é, por isso, um um sujeito de cenandale, que também rádico, até mesmo em Gрузia. Ah, tetra, tem ainda. É um sujeito de cenandale. Obrigado, por que você nos ouviste. Vamos a perguntar um pouco sobre tetra. Tetra, é um sujeito de cenandale. É um sujeito de cenandale. Eu vou falar em cima. Eu estava falando em cima, mas eu vou falar. É um sujeito de cenandale. 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 E para... É um sujeito de cenandale. É um sujeito de cenandale. g é isso que é o que eu acho. É a mesma coisa, é uma tétra. É uma tétra, é uma luta, muito linda, com tal tonal, com travinhadoras e medovøs. E ele tinha um grande gravação, e um vinho que é um venho, que você pode beber, e, de сожалению, tétra está mais devido por causa, porque em muitos docentes é o que se torna de vinagre, porque, em microzona, Естественно, na microzona Kvachkarra. Número o seu pagamento. O garoto vinaigrad. Alexandro Oliu Mujerrituri. E o você tem. E o você tem. O mais do que você tem. E usam. Muito obrigado. Porém. Eu ouviço. Atlantadze. E aí, não precisa comprar o Kvachkarra. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Se é o atlantadze, o Kvachkarra. Tetra é um bom para o Káhiva Mas ela não tem Em Bielicipe Em Bielicipe Praticamente não encontraria E não compraria Mas é melhor Então, é melhor Então, para o Tetra Tudo, por meio K сожалению, não é Mala que ela sejam Eu falo, que é por causa do que Para o mestrado, para o mestrado É o melhor mas em uso de dinheiro, em uso de alessandro ou de maduritura, muitos falam de outros tipos. Eu vi a pergunta sobre o que eu provava, ou seja, adjaleixe. Eu quei 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 probava, o arbelesque adjaleixe, eu provava, claro. Mas eu posso dizer, que eu não sei nem um normal, mais um tipo de normal, mais um tipo de salão adjaleixe. Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eu gosto de fazer, mas, em geral, não sei, quem tem um sorte de trabalhar. Então, porém, ele não tem, e, eu não sei, eu não sei, mas, eu não sei, eu não sei, mas, eu não sei, mas, eu não sei, eu não sei. Mas, porém, eu não sei, eu não sei, eu não sei. a gente já se apresenta. Obrigada. Se eu já propostei algum tipo de perguntas, por favor, por favor. A gente já está... O nosso hoje é um equilíbrio, que os perguntas só estão indo. Eu não sei o que eu consegui ver, não sei o que eu consegui ver. Jua-lis é um púl. Ele é um púl. Ele é um púl. E tem um púl. O pesqu物 da zona Kvanccora, e tem vinagradmiti e são muito... em Jua-lis é o nosso, nosso любимым vinodelo, é o Kaxa o Vahhtangadze. No vinho é assim. É o nosso site tem, então, até os estourinhos, e os estourinhos e os estourinhos coros que, em toda forma, a gente se está à viciar. A chelou-lis é uma boa praíba. Os estourinhos são alas. Tem um bocce, temos um bom chelou-lis. Um cheado chelou-lis. A chelou-lis é o mesmo, e, por favor, em geral, eu não chamo mais nada. O cháveri também é difícil. Pronto, tem cháveri, o que é um guirês, que também é em sessão, em região de Jari, tem outro, tem vãn, tem vãn, tem vãn, tem cháveri, ele tem mais. Mas, para que eu pudesse dizer, que você está indo e procurando, e, a сожалению, não é. Em Chihaweli, não é. Tem muito bons вариантos, mas também na месте. E, como eu disse, é a parte da parte do gulia, mais longe do pabérejo. Então, em caso de mim, é o búquil, é o búquil, é o búquil. 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 A gente tem perguntas. Eu falo sobre o cenandale. Eu falo. Eu tenho uma bota de um bom interessante. É de Sissiashvili Marani. Eu tenho um bom bom. É 2015. Tem uma proposta de 85% e 15% e 15% e de micro-zona cenandale. E tem uma boa boa. Um bom bom. É um bom bom. E esse é um bom bom. Eu probou o 2013. Em прошu ano. Tem uma boa coisa. Mas tem um bom bom. Que o cenandale é uma coisa que é um beso. Mas o vindo é um bom. Olha isso. E muito bom. O esse tapa de Sissiashvili. Para o cenandale, Eu não falo. Eu falo que não é um bom. Eu falo que não é um bom. Porém, eu falo que ele é um bom. Eu não sei que ele é um bom. Eu não sei que ele é um bom. Então, eu não posso dizer nada. Talvez, alguém que veste, eles falaram que era um bom. Não, não. Quando eu falo, isso é um bom. É um bom. E eu falo. Mas eu posso dizer que ele é um bom. Se o bom é um bom. Se o bom, talvez seja um bom. Mas, pessoalmente, o pessoal, eles têm um bom. Então, eles têm um bom. Então, com o chihuahua, com o joelha, com muitas sapaturas, é uma problema. E, porém, amanhã tem uma degustação da Gurgia em Moscou. Eu quero dizer que você não viu. Se alguém não viu. Então, amanhã tem qual é um bom. Vamos lá, amanhã. Eu vou dizer que... Eu não sei. Tem uma degustação. A cilhek auri e-zumereytei. Então, se alguém... Eu só quero agradecer mais atenção. De fazer isso, não é possível. Eu não quero falir. Mas eu tenho tudo necessário. Eu posso fazer isso, não é possível. Eu só coloco-loco-loco-loco-loco-loco-loco-loco. No coloco-loco-loco-loco-loco-loco. Eu só coloco-loco-loco-loco-loco-loco. E depois trazer isso. Porque as coisas são muito interessantes. Então, amanhã, está-coda, quem pode? Por favor. Celicauri, Zracea, Lechhumi e Tviche. Qual o preferir você? Mas eles são muito diferentes. Tviche-se não se compara. É um bom bom. Mas por causa que eu gosto de coquete, eu gosto de variante na mezze, eu tenho o meu favorito Celicauri e Zracea. Mas, talvez, porque... porque ela está na mezze. Кстати, amanhã ela também vai. Mas, por сожалению, eu estava em Volgograd. Pessoam, como é que não é em Moscou. Eu estava em Volgograd, mas com mais simples degustação. A cenodal é uma das populações, uma das que há muito. Interessante, como você pode falar sobre ele? A sobre ele não é que não se ouvir. Isso é vinho, que é feito em evropelos, com seguida em Volgograd. Em XIX no século, como eu já falei, a 85 na 15. Deve ser duas sortes. Luda até amanhã. Luda amanhã vai estar. Eu estou muito feliz, muito feliz. E, em princípio, cenodal é uma das coisas. É interessante, mas há muito gostoso. É verdade, que eles estão fazendo em Volgograd. E, realmente, em primeiro lugar, se na primeira vez, por nominamento, em Kizumarauli, depois, em Kizumarauli, depois, em Kizumarauli. Pro Mishuri. A Mishuri não é assim. Isso que tem em vista? Mishitinsa vinodilha, ela está em uma situação bastante conhecida. Em uma situação que o momento em Kizumarauli, em que nas volta, em volta, não deixou. São diferentes sorpas, estão diferentes, apenas, por exemplo, por maio de diversão. E, em torno a cidade, nas ruas da Trasas. em área de Vardia. É interessante, mas ainda não é no etapa, quando a gente tem que falar tão grande. É ainda na nível entusiasta. Ninguém não propisou, informação praticamente não é. Eu sei, quem faz Misheti, mas na сегодня é o nosso conhecimento, 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 o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, vamos, наверное, еще минута. Спасибо вам всем. Просто сегодня прям как-то получилось. Я думала, я бы за полчаса быстро расскажу. Но... Еще вопрос о курешской церекарь как? В принципе, как или... много где в Личхуме? Прекрасно. Ну, опять же, зависит от рук. Во многом зависит от винодела. Para saber como a Curaça, como o Ricicé Celicaúria, entende de oxigone e acaba de excelente. Assim como em qualquer outra região. Bom, então vai saber o que eu provo. O que é com o Datochic Vitadze, o Zubi, é uma excelente Celicaúria. Minidamente tudo depende apenas do mestre, doצor. Como em qualquer outro região. Não tem nenhum tipo de vinho, não tem nenhum tipo de vinho. Vem tem. Obrigado. 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 Agora já está nos открыли. Estou mais de longe. Agora já é mais de gulhar. Eu espero que na próxima semana, eu planejo na próxima semana para o região Racha, eu já falo sobre a polusladinha, já me lembro sobre esse região, eu também falo sobre o Racha e depois, talvez, na próxima semana, eu vou fazer um efeira já com vinodela, um efeira com vinodela, e eu espero que você ainda não se desculpe, que eu ainda não se desculpe. Então, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima semana. Até a próxima!